Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, o quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. Nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar mais uma vez sobre o Project Odin. Eu já tinha falado dele anteriormente e eles mudaram o nome e trouxeram mais alguns detalhes a respeito do game e eu queria compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, o nome mudou aí pra Odin Valhalla Rising. Ele é um MMORPG de mundo aberto. Meu, ele parece ser incrível. O pouco que a gente já tinha visto, já tinha passado uma boa impressão, né? Mas o novo trailer que lançaram, dá pra gente ver vários momentos de gameplay. Apesar de ainda não ter a interface do usuário em si pra gente ver ali as skills, botão alto ou qualquer coisa do tipo, dá pra gente ver nas cidades, um pouco do combate, o mundo aberto e tudo mais. O jogo parece ser lindíssimo, então com certeza vai ser aí de alta qualidade. Tem um mundo aberto, já prometeram um mundo aberto sem divisões, sem carregamento de telas. Claro que provavelmente vai ter alguns locais distanciados, como dungeons, né? Mas, de modo geral, parece que vai ser um mundo totalmente aberto, sem aqueles carregamentos, o que eu chamo de mundo aberto verdadeiro, né? Tem alguns MMORPGs que falam que são mundo aberto, mas pra passar de um mapa pro outro, você tem carregamentos. E o ideal de um mundo aberto mesmo é sem nenhum tipo de carregamento, você vai de um mapa ao outro. Isso caracteriza um verdadeiro MMORPG de mundo aberto. O jogo se baseia na cultura nórdica, né? Assim como o Ragnarok, por exemplo. Então, você vai ver aí desde Yotohain, Mingard, Nif Helm, os deuses Thor, Odin e por aí vai. Então tem toda essa cultura aí, o que é bem bacana, com certeza agrega demais aí ao game. Esse é um dos pontos fortes, pelo menos a meu ver, né? Porque a cultura nórdica é bem legal aí, principalmente pra jogos. Foi divulgado também o total aí de quatro classes jogáveis, né? Que serão Priest, Rogue, Sorceress e Warrior. Então, vai ter essas quatro aí pra você poder estar jogando. Bom, um pouquinho de gameplay que a gente vê ali no combate. Ele tem algo parecido assim com Black Desert, né? Assim, se for pra nível de comparação, só pra gente ter uma ideia de como que tá no momento ali da ação. Os personagens batendo, tal, esquivando. Realmente lembrou um pouco o Black Desert, pelo menos na minha opinião. E ele vai ser um cross-plataforme. Vai dar pra estar jogando tanto no celular como no PC. Então, creio eu que não vai ser um jogo leve, né? Tá com uma pegada ali de jogo AA, que a gente chama, que tem tudo nele. Desde gráficos a gameplay. Então, vai precisar de um celular aí bem parrudo pra poder estar aguentando. Ele também é feito em Unreal Engine 4. Mas, ao que tudo indica, é muito bem trabalhado aí. Essa é a Unreal Engine 4. E eles também aí já fecharam um contrato com uma empresa que vai fazer a divulgação do game, que é a Lionheart. Só que não se tem tantos detalhes aí com relação a isso. Não sabemos se ele vai ser lançado de forma global, quando que vai ser lançado. E tudo que temos é esse trailer maravilhoso, cara. Nossa, não tem como não encher os olhos vendo esse trailer. No trailer, se a gente prestar bastante atenção, dá pra gente ver aí qual que é a pegada do game, né? Desde os mapas de mundo aberto, vários bosses, batalhas e também eu vi algo parecido ali com uma guerra. Pode ser que seja uma guerra de guildas ou guerra de aldeias, algo desse tipo, né? Não se sabe exatamente como que vai ser. E você também tá explorando o mundo ali em cima de um cavalo, cara. Até onde... O pouco que dá pra gente ver é mais ou menos essa ideia que o jogo passa, né? Que tem um mundo enorme pra gente explorar, guerras pra batalhar e muitos monstros aí pra estar enfrentando durante as nossas batalhas. Eu vi algo também como barcos, né? Pode ser que a gente veleje aí de uma região pra outra através de barcos. Se for tudo isso que tá mostrando no trailer, com certeza o jogo vai agregar demais aí a comunidade. Principalmente pra quem gosta de um bom MMORPG. E baseado na cultura nórdica, meu, só tem aí a agregar, né? Eu particularmente adoro aí jogos baseados nisso. Então, bem interessante. Com certeza, galera, eu vou ficar de olho nesse jogo aqui pra vocês. Pode deixar assim que eu tiver mais novidades a respeito dele. Como data de lançamento, como que ele vai ser lançado, se vai ter beta ou qualquer coisa do tipo. Eu vou deixando vocês informados a respeito do Odin Valhalla Rising, beleza? Então, basicamente é isso aí. Eu gosto de trazer um Droid RPG News com um pouco mais de informação, mas esse daqui realmente é o que tem pra hoje. É esse trailer. É a gameplay aí muito bonita. Mas não se tem nenhuma previsão de quando que ele será lançado e se será lançado globalmente. Belezinha? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Droid RPG News. Deixe aquele like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!